Olá, sou Michel Willis, gerente da Companicar. Vim te convidar agora a conhecer mais uma oferta especial nesse começo de ano, hein, pessoal? Estou aqui com o Onix LT 1.0, com ar-condicionado, direção hidráulica, os vidros dianteiros elétricos e com a MyLink instalada também, pessoal. Oportunidade, vou vender o carro abaixo da tabela FIP, de R$ 42,900 por apenas R$ 39,900, pessoal, pagamento à vista. Avarie o seu veículo usado também na loja e faça financiamento também. Pode me procurar, meu telefone está na tela, vou guardar a sua ligação. Vem para a Companicar.